Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC 2015, tá? Nós estamos vendo agora aqui nessa próxima aula a questão mais de qualidade do som, tá? Então nós já vimos aqui algumas coisinhas, já nos ambientalizamos mais com o programa, né? Então olha só, vou pegar aqui assim, ó, novo arquivo de áudio, perfeito. E eu vou fazer o seguinte aqui, aqui nós temos informações importantíssimas, que eu até já comentei, dei uma pincelada com vocês, algumas aulas anteriores aí. Então nós temos o sample rate, nós temos os canais aqui e temos o beat depth, né? Esse sample rate aqui, pessoal, é a frequência, tá? A frequência é importantíssima, então, que vai determinar a qualidade do nosso som. Olha só, já digo pra você o seguinte, ó, abaixo, tá? Por exemplo, nós temos aqui o hertz, né? 48 mil hertz, tá? Hertz, hertz, ok? Que, na verdade, seriam ciclos por segundo, tá? Então, por exemplo, abaixo de 20 mil aqui, ó, se eu colocar pra 16 mil aqui, abaixo desse 22 mil e 50, que é o que tá aqui, nosso padrão, a gente vai ficar um som bem com baixa qualidade, tá? Vai ficar um som, assim, bem ruimzinho mesmo. Então, pode ver que o padrão já tava 48 mil aqui, ok? Mas, assim, ó, no mínimo que você vai gravar, 44 mil e 100, 48 mil, tá? Acima disso aqui, ó, até já comentei na algumas aulas anteriores com você, você vai precisar ter uma placa, uma boa placa de som, uma interface de som aí, boa, pra você poder, então, gravar nesses formatos mais altos aqui, que seriam ciclos por segundo, né? Então, quando mais ciclos por segundo, maior vai ser a nossa qualidade de som, sendo que o nosso ouvido aqui abaixo desse 22 mil aqui, já vai perceber um som de bem baixa qualidade. Então, deixa o 48 mil que tava aqui, 48 mil hertz, que seriam ciclos por segundo. Estéreo, né? Que é pra gravar nos dois canais, esquerda e direito. E esse bit, esse bit depth aqui, ó, Se você trabalha com imagem, é como se fosse lá os DPI's por imagem, né? Se no mínimo 300 DPI's, pra impressão e tal, lá, né? Que vai definir a resolução. Isso aqui é a resolução de áudio, tá? Então, tudo aqui tem oito aqui, ó. Pra ver que tem oito aqui. Oito é muito baixa qualidade também. Então, aqui também, ó. Eu até posso colocar 16, eu posso colocar 24. Eu não tenho nenhuma placa de som aqui, tá? O que eu trabalho aqui é com microfone profissional, tá? É um Blue Yet. Um microfonezinho bem bonzinho e tal. Mas ele tá ligado simplesmente ao meu notebook aqui, tá? Que também é um bom computador. Mas eu não tenho, assim, uma mesa profissional e tal, tá? Isso aqui é um curso pra, não pra profissional, mas pra gente entender e conhecer um pouco do programa, ok? Até porque nós vimos que se você tinha uma mesa profissional, nós já vimos isso aqui, ó. Você vai ligar aqui no áudio multitrack sessão. Aqui nós vimos a configuração, pá. Né? Aqui, ó. Aí aqui, ó. Cada um desses canais aqui seria um... Seria um instrumento. Aqui eu tenho a voz. Aqui você ligaria um instrumento. Aqui outro instrumento. Aqui outro instrumento. Pra você gravar separado, ok? Nós já vimos isso aqui, né? Deixa eu dar um close-al. Salvar, não. Aí. Muito novo aqui. O novo arquivo de áudio. Certo? Então, o máximo que a tua mesa pode gravar, e mesmo assim você tiver uma mesa, uma placa profissional, aí vai ser em 24. Tá? Vai ser em 24 bit depth. Esse 32 aqui, ele é disso aqui, ó. 32 flutuante, né? Na verdade é um... É como se eu fosse um 24 melhorado. Nossa, ok? Mas assim, ó. Tu pode gravar em 16 sem nenhum problema, tá? O que vai acontecer é um profissional aí do som dizer que 16 também é uma porcaria. Ah, ele é um profissional do som, tá aí. Né? Ele consegue perceber todos os sons, mas aí, na hora de você colocar 24, se a sua placa não gravar 24, ok? Então, não vai fazer diferença aqui pra gente, certo? Então, vamos colocar um nome aqui, por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu ver o que que eu posso colocar aqui. Ah, vou pôr o nome de Auditon. Perfeito. Eu vou deixar então aqui, por exemplo, 48 mil. Tá? Aqui é a nossa frequência, ok? Vai ser uma frequência ótima aqui. Acima disso aqui, ó. A partir de 96 mil aí, tem que ter uma placa de som muito boa. Estéreo 24, ok? E agora, se eu apertar aqui, ó. Recorte. Yes. Ó. Vejam aqui, já tá gravando meu áudio aqui, minha voz. E é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã chuvosa aqui do sul do país, onde nós estamos então aprendendo a gravar o som aqui no Adobe Audition CC. Que barbaridade, né? Aí lá no fundo tem alguém gritando com você, ô, vem aqui. O que tu tá fazendo aí, meu? O que tu não vem aqui, cara? Né? Que seria tipo um áudio, né? De uma entrevista e tal. Aqui está. Vejam aqui, já tá gravando meu áudio aqui, minha voz. E é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã chuvosa aqui do sul do país, onde nós estamos então aprendendo a gravar o som aqui no Adobe Audition CC. Que barbaridade, né? Aí lá no fundo tem alguém gritando com você, ô, vem aqui. O que tu tá fazendo aí, meu? Que tu não vem aqui, né? Né? Então aqui, besteira, né, tio? Mas assim, só pra gente entender um pouquinho. Por que nós temos que entender um pouquinho? Né? Que é isso aqui, ó. Nós temos então aqui o seguinte, ó. Nós temos o nosso... O nosso modo aqui, tá? Nós estamos no modo Waveform, ok? Que até nós já vimos em uma outra aula aqui que é, né? Nós temos aqui o lado esquerdo, o lado direito, ok? Nós temos aqui o nosso botãozinho de Preview Editors, né? Quando você tem um som de entrada, um som de saída, que é o que nós estávamos vendo os presets aqui nas aulas anteriores também, né? Pra você ver como ele entra e ver como ele sai. Nós temos aqui um recurso bem interessante aqui do nosso programa Adobe Audition, tá? Ah, nós temos o Multipistas aqui, né? Nós já vimos também que a gente vai ver mais, que é pra você gravar em vários canais, trabalhar em várias pistas pra você fazer uma edição. Você pode fazer um... Você pode criar uma música aqui no Multipistas, né? Ok, pessoal? Então já aqui na... Tá? Nós temos aqui a questão do... 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 Do recurso aqui que a gente vai ver agora na próxima aula já, tá? Senão a aula vai ficar muito longa, é muito pesada, ok? Então aí, fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.